Primeiro round direito de ataque, olha minha cerveja aí, MC Jack Então, neguinho, tá ligado que eu naturo Antes de vir pra roda, limpa esse pé russo Tá ligado, neguinho, que parece um feiudo Com esse brinquinho, neguinho de maluco Tu tá ligado que eu não uso a esquiva, eu sou do Catarina Representa aqui com a Gina Tu tá ligado que parece um viadinho Com esse brinquinho aí viradinho De cabeça para baixo eu estigo no improvisado Gastando neguinho pra caralho Esse neguinho, esse cabelo tá penteado Tá parecendo com o penteado do boi Que neguinho lança, tu tá ligado que eu chego aqui Neguinho até se espanta Neguinho, pode vir pra cá Que eu vou chegar aqui sempre pra representar Tu tá ligado, neguinho, que é atitude Então chega aqui, neguinho, não se ilude Porque eu chego aqui e tenho atitude Se não gostou, então usa sua virtude E aí, rapaziada, boa noite MCFP Boa noite E aí Vou chegando com a minha rima, tu parece caipira Vem com a blusa quadriculada, tá pronto pra dançar com a trilha Mas se liga aí, parceiro, minha rima é rara Tu veio pra batalha com a calça do Augustinho Carrara Tá louco, meu tênis que é russo, meu mané Eu vou dar um chute na tacara e vou arrancar esse boné Eu vou arrancar o seu boné, vou te dar uma rasteira Esse dólar falso que comprou na roda-feira Se liga aí, parceiro, hoje tu vai passar mal Esse dólar da sua camisa vale menos que um real Se liga aí, meu mano, tu é o Zé Maré Você é muito feio, parede um pangaré Olha essa sua cara, neguinho, é imunda Tá ligado, parceiro, sua rima é vagabunda Vagabunda como você, tu vai perder porque você não entende De R é P, mas se liga, meu mano Eu não fico mudo, parece até um tucano Viadinho, naribudo, mas se liga aí, neguinho FP chega causando a tormenta Se tu não gostou, FP te arrebenta Segundo round, MCFP É aí, o mano falou pra mim, pra chegar pra cá Tá ligado, parceiro, e os modinha vai pra lá Porque tu não representa, neguinho, eu tô se ausenda Tá ligado, meu parceiro, vou chegando na tormenta Na tormenta, meu parceiro, vou fazer o improvisado O teu boné escrito em Luma, tu vai ficar deslumbrado Porque você não entende Mano, não tem caô, falou que eu sou viado Mas tu que usa a largadora Se liga aí, parceiro, tua rima é imunda Usa largador na orelha e usa largador na bunda Mas se liga lá FP chega mandando, vou chegando esgulacendo Vou chegando improvisando na vipada, meu parceiro Tá ligado, sem apego Você é magrinho, feio pra caralho Se liga aí, parceiro, na moral, não vem que vem Você é igual o mocebo, parece o Batman Mas se liga aí, meu parceiro Na moral, tu vai cair no chão Porque tá muito feio Cala a boca, vacilão Parece o Rei Caveira Mas não fica de bobeira Eu vou te dar uma banda Cai no chão, sou de bobeira Segundo round direito, gente, posta MC Jack Na sangue Tu tá ligado Neguinho que eu não abuso O que vale não é o que eu visto E sim, o que eu faço Eu chego aqui, neguinho Improvisado Ebolei, mas eu vou agastar Esse Então, eu vou chegar pra cá Porque é melhor ficar calado Do que rimar com você Eu chego aqui e mando o meu proceder Queria que Pelé ficasse mudo E junto você Tu tá ligado Que eu chego aqui, neguinho Gastando no improvisado Tá mostrando os dentes E neguinho, não sou dentista Você rindo, parece uma diarista Tu tá ligado Neguinho que eu gasto A rima é maluca Pra bater nesse cabaixo Porque, neguinho Se eu for rimar com o conteúdo Eu vou ter que matar Esse cracudo Porque aí é foda Você fala que eu sou a moda Mas, neguinho Você não entende a prosa Eu chego aqui E acabo com essa ideia torta E aí E aí E aí Eu vou ter que matar